Uma empresa familiar que atua no mercado de esquadrias de alumínio e ainda entrega em todos os estados do Brasil. Vamos conhecer agora a Home Artes Esquadrias. Foi durante a pandemia, quando muitos perderam o emprego e empresas acabaram falindo, que José entrou para o ramo das esquadrias. Com apoio dos filhos e buscando driblar a crise, abriu uma serralheria para a fabricação própria. Sofrimos um pouco no início, tivemos que fechar as portas por um tempo, porque a gente conseguiu um serralheiro, mas ele depois saiu fora e deixou a gente na mão. E os meus filhos fizeram o curso no Senai e foram fazendo o curso e trabalhando dentro da serralheria também. E a gente foi assim que começamos. Lembra que no começo não foi fácil. Dificuldade com mão de obra, matéria-prima, entre outras coisas. Mas seguiram lutando e aperfeiçoando os serviços. Hoje, a Home Artes Esquadria se destaca com seus produtos. A gente tentou manter o máximo de qualidade, tanto para o cliente quanto para deixar tudo com a melhor qualidade possível. São portas e janelas de vários modelos, como a pivotante, de correr, porta-balcão, e janelas de três e quatro folhas, venezianas e maxiar. Elas seguem as normas da ABNT, têm alta durabilidade e são ideais para edificações de médio e alto padrão. Todo o nosso produto a gente dá uma garantia de três anos. Então o cliente comprou, já sai da fábrica com uma garantia de três anos. É um produto que tem uma boa vedação, não dá problema. Se o cliente garantir a limpeza, ele vai ter um produto para o resto da vida. A Home Artes Esquadrias produz cerca de 180 peças por mês, vende e distribui para todo o Brasil através da internet. Nesses dois anos de atividade, segundo os empresários, já foram comercializadas aproximadamente 5 mil esquadrias, a maioria para os estados do sul e do nordeste. A empresa está crescendo, o negócio está expandindo, a gente está atendendo, estamos com bons clientes. A gente tem feito parcerias que também deram certo. O processo de fabricação e montagem das esquadrias ocorre nesse espaço de 80 metros quadrados em Osasco, na Grande São Paulo. O negócio de família que vem dando certo, graças ao esforço e dedicação de todos. Está valendo a pena. E a ideia agora é a gente ir para um lugar maior, porque o lugar nosso aqui já está pequeno. E a ideia agora é a gente ir para um lugar maior, porque a gente ir para um lugar maior, porque a gente ir para um lugar maior, porque a gente ir para um lugar maior, e a gente ir para um lugar maior, e a gente ir para um lugar maior, e a gente ir para um lugar maior,